Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Nesse vídeo eu mostro para vocês os nossos melhores momentos do City Tour aqui em Valência, na Espanha. Depois da vinheta, vamos ver! Para quem segue o nosso trabalho já sabe que sempre quando eu vou fazer algum tour, conhecer alguma cidade, eu dou preferência a fazer o City Tour que é aquele ônibus de dois andares, em geral ele é aberto na parte de cima quando é verão, quando é inverno é fechado, para conhecer os melhores pontos e nada melhor do que você comprar antecipadamente, escolher a data e ter a sua programação de viagem. O ônibus percorre vários pontos aqui de Valência e dá mais ou menos umas duas horas de percurso Com esse ticket você tem direito a descer do ônibus percorrer aquele ponto turístico e depois voltar em outro ônibus Eu comprei esse passeio, que é do City Tour aqui de Valência Tem mapa, aqui eu vou mostrar para vocês as dicas de onde eu mais gostei porque o passeio dá mais ou menos umas duas horas Aqui dava de cabeça para baixo Conheçam o Centro Antigo, que é um centro histórico muito bonito, muito legal Conheçam também o Bioparque, que é um pedacinho de Madagascar É um parque enorme com animais, vale a pena levar a criançada Vale a pena também descer aqui na Ciudad de las Artes y las Ciencias É um mega espaço com museus E você passa uma tarde ou então uma manhã inteira lá E de quebra também visite o Oceanário Porque é um dos maiores aqui da Europa Não deixe também de visitar Las Arenas, que é a parte da praia Que tem uma extensão de areia gigantesca e a água é morninha Também tem um vídeo aqui no canal E por último, a minha dica é que você veja o pôr do sol lá no Porto Que é a paragem de número 7 Faça uma refeição, aproveite para ficar ali para jantar, que vale muito a pena Para você comprar o seu ticket, o link está aqui abaixo Vamos então aos melhores momentos do Cistitura em Valência Vamos ver! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto